Eita, tá filmando agora. Fica bem retinho. Não mexe correndo, tá? Eu vou lá agora. Agora o repórter aqui, ó. Repórter, eu sou repórter da bandeirante. Eu sou aqui, ó, com os meninos. Eu quero dizer pra vocês que a água aqui é água pura. Eu vou aprovar pra vocês que o bandeirante tomar água, que eu também vou tomar água, que a água é pura. É água mineral. É água de Deus, Deus é uma maquilha de Deus. Pode vir aqui, ó. Pois abriu a boca, né? É muito boa essa água, meu Deus. Ó, não é brincadeira, é verdade, ó. Joga a água pela boca. Olha, coisa maravilhosa. Uma água pura, água mineral. Tomar mais, tô com cheiro. Que aguinha boa, tem geladinha. Nós não precisamos de frigideira, não precisamos de geladeira. A água faz geladinha. Olha, maravilhoso, meu Deus. Olha, nós estamos encantados. Nós estamos encantados aqui com o Isaac, tá vendo? O nosso câmera ali, ó. Câmera mãe. Câmera mãe. Oi. Olá. É malandrinho, botou ele. É malandrinho, se você botou pra filmar quem era o cara. Aí nós estamos aqui, então. Agora tu aperta o botão aí pra desligar, tá, câmera? Tá, usa o seu. É isso? É isso?